E olha só, a Defensoria do Estado do Pará vai ofertar o serviço de efetivação do direito do reconhecimento à paternidade. Vamos acompanhar. A fila na frente da Defensoria Pública do Pará mostra o tamanho da demanda. Em 2021, o órgão contabilizou 9.632 crianças nascidas no Estado e registradas sem o nome do pai. Um direito delas e que motivou a realização de um mutirão nacional de reconhecimento de paternidade. É o projeto Meu Pai Tem Nome. O reconhecimento de paternidade é um direito fundamental, personalíssimo e muito importante, porque ele é o direito que leva a pessoa a ter outros direitos. Primeiro a fazer parte de uma família paterna. Também o direito à pensão alimentícia, o direito a participar em inventário, participar dos bens. E o direito também aos benefícios previdenciários que decorrem dessa filiação, desse laço paterno. O Dia D Nacional do Mutirão mobilizou Defensorias Públicas em todo o Brasil. No Pará, além de Belém, outros 12 municípios participaram da iniciativa, que tem como objetivo principal ampliar a solução de conflitos extrajudicialmente. A Mairla agora tem o sobrenome do pai na certidão de nascimento, depois de uma espera de quase dois anos. É o direito da criança ter o sobrenome do pai, né? E até não pelo nome, mas também para ter mais uma convivência. E é legal o projeto que eles estão fazendo, né? Toda criança tem o direito de ter um pai presente na sua vida. Não só a mãe, mas o pai também é de suma importância. Esse casal que se conheceu na Colômbia teve problemas no registro da filha por causa da pandemia. Mas agora o nome e sobrenome da menina vai ficar completo. A neném nasceu e um ano depois, eu registrei ela sem o nome dele, e um ano depois, quando ele pôde vir, depois da pandemia, mais ou menos, né? Que a gente data na pandemia, ele veio e agora eu vim incluir o nome dele. A primeira coisa que importa é a vida da criança, né? A formação da criança, então é muito importante que ela tenha a minha ajuda, né? A minha guia, sabe? A Defensoria Pública fica na rua 1º de Março, número 766, no centro de Belém. Você pode também entrar em contato pelo telefone 129. Enfim.